Olá, princesas! Estou com a mesma cara do outro vídeo, do primeiro episódio, eu só troquei a blusa pra não ficar muito assim, né? É, gente, desculpa pelo fundo aqui, sabe? Porque é o único lugar que eu consigo apoiar o celular, tá? Eu sei que tá feio esse fundo aqui, mas o importante é que eu tô aqui compartilhando com vocês a experiência, tá? Pra vocês verem que não só acontece com você, pra gente trocar experiência, pra eu poder tirar isso que tá dentro de mim Porque às vezes a gente conversa com a pessoa da nossa família e a pessoa não quer ouvir, a pessoa não quer saber Ou a pessoa, tipo assim, finge que quer saber Então, eu tô compartilhando isso com vocês porque eu sei que muita gente passa por isso E é uma forma de colocar pra fora, uma forma de registrar pra depois quando eu tiver com o meu milagre no colo Pra eu poder olhar e ver como foi minha trajetória, tá? Então ignorem tudo aqui, essa bagunça do meu marido aqui, que é seu guarda-roupa dele, tá horrorindo aqui, ó Essa parte, mas é o único lugar que eu consigo gravar, apoiar o celular, tá? Eu vou tentar achar outro lugar, mas por enquanto vai ser assim, tá bom? Então vamos lá, é... Visto que depois desse tempo todo de tentativas, né? Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo do primeiro episódio do Diário de Tentante Visto que eu não tive sucesso durante esses... Oito meses, né? Que eu tentei Hoje eu já estou com dez meses de tentativa Nesse mês de mar... Na verdade vai fazer onze, nesse mês de março Faz dez... Fevereiro fez dez meses de tentativa Em março, como não passou o mês de março, eu não estou contando março ainda Como não foi uma... Tipo, não foi com sucesso Porque ainda não passou o mês de março Então março dá dez meses E... Na verdade onze E em abril mês que vem me dá doze meses Então eu vi isso aqui, oito meses e tal Eu não consegui E desde janeiro Em janeiro deu um ano agora Desde janeiro que eu fiz aquele vídeo do Fausto Positivo Desde então Eu já fiquei com aquela vontade E eu já praticamente tentava Não tentando Tipo assim, não acompanhava Não fazia nada à risca Mas tinha relação e não estava me prevenindo muito bem Então praticamente um ano já Em janeiro deu desse ano, né? Então assim, eu fiquei... Falei, ó Eu acho que é minha ansiedade Todo mundo, calma É só ansiedade Você é muito ansiosa Todo mundo fala Minha madrasta Calma, Larissa Essa é a ansiedade Quando você... Todo mundo fala, né? Quando você desencanar Vem Quando você desencanar, vem Mas não é fácil, gente Não é assim Ai, vou desencanar Tá bom Pronto Não Não é Que eu tento pensar em outra coisa e tal Mas não é fácil Então Eu peguei e falei assim Ó Eu vou fazer o... Vou passar pelo ginecologista E falar que faz um ano Um ano já Que eu tô tentando Porque uma vez eu passei na ginecologista Ela falou que até um ano é normal Aí eu falei Vou lá passar e falar que faz um ano E ver o que a gente pode fazer Aí tá Eu fui Ele me... O médico Eu fui pelo SUS mesmo, né? Nessa consulta Lá no postão aqui de Aracatuba Com o doutor Elton E aí ele me pediu exames de hormônio Que são... Que é sangue Que vê os hormônios E me pediu um ultrassom transvaginal Aí eu peguei... O SUS não cobria esses exames Porque não tinha a guia pra poder fazer Então eu paguei no laboratório Do meu bolsinho Pra poder fazer esses exames O exame... Eu não vou lembrar agora certinho, gente Esqueci de anotar o preço Mas se vocês têm interesse em saber o valor Eu posso ver e comenta aqui embaixo Que eu respondo Mas o de sangue foi 100 e pouquinho E o transvaginal foi um pouquinho mais caro Assim... Não lembro 150 O outro 140 e pouco Não lembro Mas se você quiser saber com precisão Comenta aqui embaixo que eu respondo Que eu vejo certinho o valor e respondo Então primeiro eu fiz o exame de sangue Eu fiz o exame de sangue De hormônio e deu tudo ok O exame de sangue Então deu hormônio foliculo-estimulante FCH Beta-estradiol E2 Prolactina E CA-125-2 Então eu fiz o laboratório triatóx Ó Laboratório triatóx Eu fiz dia 16 de fevereiro de 2018 É... O resultado... O valor de referência O resultado 4,23 A fase folicular é 3,85 a 8,78 A fase volatória 4,54 a 22,51 Fase lútea de 1,79 a 5,12 Aí o negócio de menopausa que é muito baixo aqui Que não deu isso, né? Que eu não tô... Então assim Eu não sei muito bem como que é isso Mas o doutor Elton viu e falou que tava tudo ok Esse beta-estradiol deu resultado 51 É... Fase folicular de 27 a 122 Esse é o... O valor de referência, tá? Eu tô falando... O resultado é aqui 4,23 O primeiro resultado Aqui é o sua referência Aí deu o primeiro resultado 51 É a referência De 90... Meio do ciclo De 95 a 433 Fase lútea de 49 a 291 Por lactina Meu resultado foi 18,06 É... E mulheres... Tá aqui... Valor de referência Homens 2,6 a 13,1 Mulheres menopausa 3,3 Meu deu 18, né? Então... Eu não entendo muito bem Só tô falando pra deixar aqui É... CA 125,2 Resultado 10,20 Valor de referência Menor ou igual a 35 MU 95% dos casos E o meu foi no caso menor a 35 Ui Ml Deu 10,20 que é 95% dos casos Então esse foi o meu exame de sangue Depois eu fiz o exame Esse eu fiz no dia 16 Aí no dia 19 eu fui no laboratório... Na clínica Tomossom Aqui de Arassatuba E eu fiz o meu ultrassom Aí tá aqui Doutor Elton da Filma Li Paciente Larissa da Filma Arceline Lino Exame West Pelvi Sexto ciclo Sexto dia do ciclo menstrual Exame realizado pelas vias Trans... Trans... Pedominal e Transvaginal Bexiga urinária Com capacidade e distensividade normais Paredes vesicais normoespessas Irregulares Ultrem... Anterversoflexão E medindo... Anterversoflexão é normal, tá? Eu pesquisei E medindo 6,7 vezes 2,7 Vezes 3,4 de centímetro Volume 32,0 centímetros Nos maiores eixos Formato uterino piriforme E contorno... Contorno regular Texturas miometrial Sorda e homogênea Linha endometrial Com espessura de 3,3 mm Normal De 2,0 a 10,0 Ovário direito Medindo 2,9 vezes 2,6 Vezes 1,6 centímetros Volume Igual a 6,8 Nos maiores eixos Ovário esquerdo Medindo 3,1 Vezes 2,8 Vezes 1,5 centímetro Volume 7,1 centímetros Nos maiores eixos Foram observados Em ambos os ovários Vários pequenos cistos Anecoicos De limites Regulares E bem definidos Dispersos irregularmente Pelo tecido gonadal Conclusão 1, bexiga urinária E útero normais AOS 2, ovários com dimensões normais Ambos contendo vários microcistos Então eu tenho a síndrome dos ovários policísticos O que difere a síndrome dos cistos Você pode ter o cisto e não pode ter a síndrome Cisto Geralmente ele é maior Em pequena quantidade 2, eu tenho vários microcistos E também acompanhado de sintomas Os sintomas são Pele oleosa Acne Eu tô com muita espinha Muita, muita Aqui no vídeo não dá pra ver Mas eu tô com muita espinha Pele oleosa Acne Gordura abdominal Você tem resistência insulínica Quer dizer que você segura o açúcar Pra você Então você engorda mais Você tem que evitar ao máximo de comer massa De comer doce Tomar refrigerante Eu vou fazer nesses 4 meses De tratamento Que eu vou começar Com o Clomide Que eu vou falar pra vocês Mais adiante No outro vídeo Vou parar de Nesses 4 meses De comer massa Já parei com refrigerante E os doces Então esse é meu ultrassol Tá vendo? Aqui parece até um pé, né gente? Mas eu não sei o que é isso Não sei direitinho Mas eu sei que aqui É meu útero Transvaginal E aqui é a outra parte Do útero Transvaginal Aí aqui Ovário direito Que fez o transvaginal Aqui eu não sei se vocês conseguem perceber Mas isso aqui é o meu útero Ou meu ovário Não tô falando de besteira É o meu ovário direito Esse aqui Tá vendo? É isso aqui É o meu ovário Não sei se vocês conseguem perceber Aqui tem vários furinhos Esses são os microcistos Eu tô falando nessa calmaria toda Gente Porque eu já chorei tanto Já chorei tanto E hoje eu orei Eu orei Então Deus me acalmou Eu vou falar num outro vídeo também Isso pra vocês Que isso ajuda muito, tá? E o ovário esquerdo transvaginal Então meu ovário esquerdo transvaginal Vale muito a pena Vocês investigarem Meu marido falou assim Não, pra quê? Pra quê ir atrás? Não tem nada Eu vou ser ansiosa Mas tipo assim Eu fui achando Tipo assim Ah, vou fazer Pra poder tirar da cabeça Pra eu poder tirar da cabeça Porque eu não tenho nada Porque eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não imaginava Que eu ia ter alguma coisa Eu falei Não, vai estar tudo normal Ela vai falar Não, tá tudo normal Mas eu falei Não, eu vou poder tirar da cabeça E poder ficar tranquila Mas eu fui e achei algo E é muito melhor você ir achar algo E tratar Do que você não ir Ficar com medo de ir Ter alguma coisa E dificultar Com o passar do tempo Eu tenho 23 anos Eu tô nova ainda Então eu descobri nova isso Então é muito bom Então agora eu sei Porque eu tenho muita acne Quando eu parei com remédio Agora eu sei Porque minha pele É super mega Ultra oleosa Essa gordura abdominal Que não é normal Que parece uma barriga de grávida A minha barriga Parece que eu tô de 3 meses Minha barriga é toda redondinha A gordura é localizada Toda aqui na frente Não é uma gordura normal Que é espalhada Sabe? É uma coisa que minha barriga Chega a endurecer Todo mundo pergunta Se eu tô grávida É uma coisa constrangedora Então assim Compensa você ir atrás E ver Pra ver se tá tudo certo Então esse foi o meu diagnóstico Mas não é o diagnóstico final Porque se Deus quiser Colocar a mão E tirar todos os microcistos Que tem ali Ele vai fazer Então depois Eu vou gravar um outro vídeo Falando do tratamento Tá? Esse foi só O meu Meus exames Depois eu vou vir gravar de novo Um vídeo pra falar do tratamento Pra não ficar Um vídeo muito longo Então eu espero que vocês tenham gostado Um super beijo Não se esqueça de se inscrever Se você não é inscrita Ativar o sininho Que você tem que ativar Pra eu poder receber o vídeo E comentar aqui embaixo Qualquer dúvida que eu respondo Com muito prazer Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Ah! E me siga no Instagram LarissaMarcelino18 Tá bom? Pra ficar acompanhando Todo o meu story Que eu gravo bastante De vez em quando Tá bom? Um beijo meninas E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!